É a onda do caô, é a moda do momento As malucas tão pedindo a dança do acasalamento Se você ainda não sabe, então te explico o movimento É sempre isso casual, tá? É só ficar atrás dela, sequenciadão do talento Pau fora, pau dentro, pau fora, pau dentro As novinhas tão pedindo a dança do acasalamento Pau fora, pau dentro, pau fora, pau dentro As novinhas tão pedindo a dança do acasalamento Não consigo parar de pensar em você Só de ouvir o seu nome, dá vontade de fuder DJ, eu tô gamada na sua piroca E desse jeito louco que me bota Me bota, me bota, soca, me bota, me bota, soca Me bota, me bota, soca, me bota, soca Tu sabe que eu sou bolado, que eu vou te comer com força Cê tá vai piranha que tu vai entrar na rola Cê tá vai piranha que tu vai entrar na rola Cê tá vai piranha que tu vai entrar na rola É a onda do caô É a moda do momento As malucas tão pedindo a dança do acasalamento Se você ainda não sabe, então te explico o movimento Então te explico o movimento Então te explico o movimento É só fica atrás dela, sequenciadão do talento Pau fora, pau dentro, pau fora, pau dentro As novinhas tão pedindo a dança do acasalamento Eu não consigo parar de pensar em você Só de ouvir o seu nome Dá vontade de fuder DJ eu tô gamada na sua piroca E desse jeito louco que me bota Me bota, me bota, soca, me bota, me bota, soca É mais uma pastora, porra Tudo nada é chota, me bota, me bota, soca Tudo nada é chota, tudo nada é chota Tu sabe que eu sou do lado Que eu vou te comer com força Cê tá vai piranha que tu vai entrar na rola Cê tá venta, 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 venta Vai piranha, venta, venta, venta Vai piranha, venta, venta, venta Vai piranha que tu vai entrar na rola Tu vai entrar na rola Cê tá venta, venta Vai piranha que tu vai entrar na rola 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 NRM, votaria ao extremo, vagabundo Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Cê tá venta, 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 venta Obrigado.